Boa noite, estamos no ar com mais uma live aqui do Bate-Papo Coletivo, do Coletivo Círculo de Cultura. É um prazer estar aí com vocês, eu sei que as pessoas devem estar chegando. O Coletivo Círculo de Cultura é um espaço democrático de acesso à informação, ao conhecimento, que fica aqui em São Paulo, na Zona Leste. Atualmente, os cursos do Coletivo Círculo de Cultura têm acontecido de modo online, basta entrar na página do Coletivo Círculo de Cultura, nas redes sociais, enfim, o Coletivo está em todas, está no Instagram, está no Facebook, e também está no YouTube, por onde agora estamos fazendo essa transmissão. Bom, essa noite eu tenho o prazer de conversar com o Lúcio Massafera Salles. O Lúcio tem um currículo vasto, eu fiz questão de, até fiz questão, assim, no sentido de poder apresentar todo o currículo dele, e o currículo dele é imenso, até dei uma resumida aqui, mas vai ser uma noite muito especial para ouvi-lo falar de saúde mental, de falar sobre a luta antimanicomial. E, bom, eu vou começar aqui apresentando o Lúcio. Quem é o Lúcio? O Lúcio é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em psicanálise pela Universidade Santa Úrsula, é filósofo e psicólogo. Ele, atualmente, faz pesquisa de pós-doutorado na área de filosofia contemporânea. É professor de filosofia no CEPAC e no CIEP, que fica lá na Rocinha. Enquanto psicólogo clínico, ele foi coordenador técnico da Clínica de Reabilitação em Psiquiatria da Casa das Palmeiras. Também foi psicólogo responsável pela área 1 do Programa de Residência Terapêutica da Colônia Juliano Moreira, e supervisor no Núcleo de Reabilitação e Inserção Social do Instituto Municipal Nise da Silveira. As suas pesquisas estão nas áreas da filosofia clássica, história da filosofia, percepção, linguagem, racismo, anticolonialismo e decolonialidade, panóptico digital, psicopoder, psicopolítica e saúde mental. Seja bem-vindo, Lúcio, muito obrigada pela sua disponibilidade, sua generosidade em participar desse bate-papo. E eu aproveito a data de hoje, que é uma data especial para os católicos, e amanhã para os zumbodistas e candomblescistas, dia de Cosme da União, e aproveitando o ensejo inspirada pela Wanda Machado, do Ilê Axé, o Pó Fonjá, que a gente precisa agradecer os nossos antepassados, a nossa ancestralidade, de onde viemos, os nossos professores, quem nos acompanhou até aqui. E eu agradeço os bons encontros, agradeço todas as pessoas que possibilitaram esse encontro, e agradeço, em especial, você que está possibilitando essa nossa conversa. Então, boa noite, Lúcio. Boa noite, boa noite. Enfim, uma alegria enorme estar aqui, agradeço muito o convite, estar com todos vocês aqui. Saudações a todos, os ancestrais, inclusive, aproveitando a deixa que você deu. E, enfim, eu acho que esse tema, que foi escolhido como mote desse encontro, dessa roda de conversa, a gente combinou que seria uma roda de conversa, não exatamente aula, palestra, mas um encontro para bater um papo sobre esse assunto, e a da saúde mental e da luta anti-maconecomial. Na pós-pandemia, que ainda não existe, mas estamos em plena pandemia. Vivenciando aí, é um momento bastante tenso para todos. Com certeza. E aí, eu queria já aproveitar, Lúcio, com esse vasto currículo que você tem, eu acho que a pergunta que a gente pode inaugurar essa nossa conversa, né? Como é que você chegou nesse movimento da luta anti-manicomial? Então, vamos lá, vou tentar falar isso de uma maneira bem, bem, para ser entendido, de maneira simples e com rigor, né? Sem perder o rigor também. Falando do percurso, primeiro, eu queria fazer uma observação para se luta anti-manicomial ou movimento anti-manicomial, caso alguém não saiba ou não conheça, ou não tenha nenhuma referência, ou leitura, ou experiência, de um modo geral, essa expressão é usada como um marco, né? No caso histórico também aqui no Brasil, um momento, final da década de 70, início de 80, em que pessoas, uma série de pessoas, uma série de profissionais da área de saúde, houve um movimento, de fato, um movimento político, antes de tudo, para exigir e propor mudanças radicais na estrutura da saúde pública e mental. Grosso modo é isso. Tem vasto material explicando na internet, em vários lugares, em livros, detalhes sobre a luta anti-manicomial. A relação, em relação à pergunta, nem, Caterina, do que você fez, onde é que eu me encaixo, onde é que eu me engajo, em que momento essa luta, esse movimento anti-manicomial, que a palavra já é bastante sugestiva, né? Anti-manicômios, anti-hospícios no sentido tradicional do que essa palavra com tanto peso significa, eu teria que fazer um pequeno percurso aqui na história da minha vida. Enfim, começo, eu acho, que na entrada da Faculdade de Psicologia, quando... Na entrada não, no segundo ano, quando eu participo de uma pesquisa na cadeira de psicopatologia, e eu entro em contato com o trabalho da Anísa da Silveira, no Hospital do Engenho de Dentro. Hoje em dia se chama Instituto Municipal Anísa da Silveira, de Saúde Pública, né? E o curioso, esse primeiro contato com um hospício, com um manicômio, com um hospital psiquiátrico, enfim, na verdade, ele foi um primeiro contato de campo, numa pesquisa, né, para essa cadeira específica da área da psicologia, e também é a primeira vez que eu pude ver, fazendo a visita de início, para dar início à pesquisa com os colegas, o trabalho que a Anísa já realizava já há muito tempo, e que eu já conhecia, e aí que entra um outro fator, um fator familiar nessa captura da luta espanicomial, onde eu me situo nela. Eu já tinha escutado muito, em família, falar sobre o trabalho da Anísa da Silveira, por parte de pai, meu pai e meus dois tios, Lauro, Arthur e Paulo, médicos psiquiatras, e com um detalhe aí bastante interessante, que é, dois deles, o meu pai conheceu Nísa, era psiquiatra e psicanalista, né, e o Arthur, meu tio, ele não só conheceu, e isso me foi transmitido antes da entrada na faculdade, não só conheceu Nísa, como foi muito amigo dela, trabalhou com ela. E compartilhava com a Nísa uma peculiaridade que era uma afinidade, que em certo momento isso aparece na obra, na vida da Nísa, na práxis da Nísa, com o Jung, com a psicologia analítica, né. Então os dois, o meu tio e o Nísa, tinham em comum também isso, né. Voltando a essa linha que eu estou traçando, desse primeiro contato, que foi visitar o Hospital do Engenho de Dentro, conhecer. Então eu já trazia já essas informações, essa influência de casa. Minha mãe falava muito também. Esse ambiente, muitos médicos, né, na família, também psicólogos e tal. Então esse foi o primeiro contato que eu tive, né, com a luta antimanicomial, que a expressão do que significava, ah, só para ficar importante, esse foi um ano, se eu não me engano, eu acho que foi em 87, 86, eu tinha entrado, foi no ano seguinte, na cadeira de psicopatologia. As coisas já aconteciam, se a gente for usar a palavra luta antimanicomial, movimento, as coisas já estavam acontecendo, tá. Deixar claro isso, né. Eu estou apenas situando o momento onde, na minha vida, né, como profissional desse campo, né, onde eu entro nisso. E quando você chegou para fazer essa cadeira de psicopatologia, era aquilo que a gente vê nos filmes, né? Aquele cenário. Ah, como que era o ambiente, né, a realidade de um hospital psiquiátrico? Ah, aí, ótima pergunta, porque aí eu vou poder complementar essa entrada, essa adesão, essa luta, esse movimento, essa militância, na verdade, né. É muito duro, né. A realidade de uma instituição dessa, nossa, isso, nós estamos falando aqui de 1987, onde algumas coisas já estavam acontecendo e tal, mas, se a gente for recuar no tempo, a realidade, e pelo Brasil, afora, para quem quiser se aprofundar no que acontecia, lance em pesquisa o Hospital de Barbacena, Paracambi, Doutor Eiras, a própria Juliana Moreira, onde eu trabalhei há alguns anos, onde funcionou o manicômio judiciário durante muito tempo e tal, eram prisões, eram acontecidos. Nessa época, em 87, a Nisa já estava trabalhando há muito tempo lá, então as coisas lá já tinham mudado muito. Mas eu estou dizendo, a realidade é muito dura, muito dura. Pessoas jogadas em quartos, celas, muitas passavam por situações de ficarem acorrentadas, algemadas, em pé de camas com cimento, ocorrências diversas de violências, estupros, enfim, tratamento dispensado aos sujeitos, eletrochoques como remédio, enfim, muito dura, a realidade, desumana, digamos assim. Você chegou a presenciar esse tipo de situação? Olha, quando eu, quando eu fui fazer a visita nesse primeiro contato, em 1987, isso eu não vi. Eu vi, sim, ainda aquela estrutura hospitalar, lá no Hospital Vingente de Dentro, já havia muitos anos já, na verdade, quase quatro décadas, o trabalho de Nise, com as expressões artísticas, trabalhando o mundo das imagens, com aqueles sujeitos, enfim, o panorama era totalmente diferente, mas, ainda, a organização, nós fizemos visitas dentro do ambulatório hospital, e ainda havia quartos separados, de pacientes considerados bem mais agressivos, e, enfim, já, já era um período de mudança, mas a marca dessas, dessas violências praticadas durante tantos anos, ainda estava presente. Nas outras instituições, no momento oportuno, vou colocar, essas marcas estão presentes, também, estavam presentes. Entendi. mas aí, você fez uma visita, né, Lúcio? Você fez uma visita, ficou impressionado, imagino, e, e aí, depois de um tempo, você foi trabalhar lá, não foi isso? Mais ou menos. Esse primeiro momento, então, foi uma pesquisa, foram algumas visitas, né, e a partir dali, eu comecei a atender, né, faculdade de psicologia, não fui trabalhar ainda em hospitais psiquiátricos, nenhuma clínica, e, quando eu fui, pela primeira vez, trabalhar em uma clínica, digamos assim, em uma clínica psiquiátrica, eu já estava formado, eu fui trabalhar como voluntário, então, esse percurso para a faculdade foi concluído, e, um pouco depois da conclusão, tardiamente, diante da história familiar, um pai conhecendo, e tio, sendo amigo íntimo, tendo trabalhado no hospital de engenho de dentro, e todo o resto, e já ter feito uma pesquisa de campo com visita, com trabalho teórico, com estudo sobre, aí eu fui trabalhar num dos lugares que a Nise construiu, chamado Casa das Palmeiras, que não era um hospital, casa, era uma casa, é uma casa, ela ainda existe, né, e uma coincidência aqui, agora que eu me, estou me dando conta, aqui a gente conversando, quando eu fui trabalhar na Casa das Palmeiras, eu me lembro que foi no ano de 94, 94 para 95, ou seja, anos depois, né, do contato com o engenho de dentro, o hospital de engenho de dentro, a Nise, ela já estava, ela não estava mais trabalhando no engenho de dentro, ela tinha sofrido um acidente, uma fratura, de fêmur, se eu não me engano, já estava com cadeira de rodas, mas era diretora da Casa, e, enfim, e a Casa das Palmeiras foi, de um certo modo, foi uma porta de entrada para o contato diário com o trabalho realizado com pessoas que estavam em desarmonia psíquica, às vezes severa, com um tipo específico de tratamento, né, que era um tratamento baseado na atividade de expressões artísticas, né, o nome terapia ocupacional aparece muito, se for ver em vários textos, em vários trabalhos da Nise e de pessoas que trabalharam com a Nise, mas é correto também falar das expressões artísticas, porque, o que que acontecia, o que que acontecia de tão diferente ali na Casa das Palmeiras, vou explicar um pouco melhor para quem não conhece o trabalho, né, é uma casa, tem um termo que se usa hospital dia, de um tempo para cá, mas era uma casa aberta, ou seja, a partir de um certo momento o portão ficava aberto, aonde os clientes, pacientes, frequentavam e eram encaminhados, se encaminhavam para ateliês, oficinas de expressões artísticas, das mais variadas, né, modelagem, argila, pintura, desenho, ponto de fadas, bordados, aquela estilografura, trabalho com madeira, com gesso também teve, oficina de teatro, oficina de música, né, e o acompanhamento dessas atividades, e esse que é um aspecto muito interessante, que eu ligo com o movimento da luta antimanicomial, e veja só, nós estamos falando aqui, é a coincidência do tempo, 1986, se não me engano, foi a fundação da Casa das Palmeiras, eu acho que foi 1986, então foi muito próximo da visita que eu tinha feito lá no Hospital de Engenho de Dentro, não, a Casa das Palmeiras foi em 1956, 1956, 1986 foi o lançamento do livro, os profissionais que atuavam na Casa das Palmeiras era uma total, era multidisciplinar, não havia, assim, médicos e psicólogos e psicólogos, não, tinha sempre um médico, pelo menos, é claro, porque havia sempre casos de alguém precisar estar tendo um acompanhamento de alguma medicação, é necessário, em muitos casos, mas artistas, pessoal do teatro, pessoal da dança, filosofia, enfermagem, dona Ivone Lara passou por lá, trabalhou com o Nísio da Silveira, enfim, todos, até mesmo em termos de estudo, a Nísio mantinha um grupo de estudo na casa dela, morador de rua, frequentava, então, assim, quem participava, contribuía e frequentava era muito aberto nesse sentido, mas o trabalho na clínica, na casa, tinha essa multidisciplinaridade, essa variedade de profissionais, e ali eu fiquei alguns anos, inicialmente como voluntário, não foi só uma passagem que eu tive por lá, por lá, eu tive duas passagens, uma, quase oito anos depois, num momento crítico que a casa viveu, aí eu retornei, já num outro momento, com consultório, enfim, tive que retornar para lá, foi em 2006, a casa tinha sofrido um incêndio, até hoje, uma história muito estranha, foi investigado, os motivos do incêndio, parte do acervo que havia na casa, produzido pelos clientes, das obras, uma parte foi destruída, e foi uma coincidência nessa época, aí já estamos atravessando uns sete, oito anos do tempo, 2006 mais ou menos, quando eu saí de lá, na primeira vez que eu estive, foi mais ou menos em 1998, 99, por aí nessa transição, e foi uma coincidência muito grande, nesse retorno, porque foi uma visita, eu estava afastado muito tempo, fazendo outras coisas, fui fazer pós-graduação, psicanálise, outras atividades também, tinha dado um tempo, e aí quando eu volto para fazer uma visita, descubro que tinha acontecido isso, e uma série de profissionais antigos, tem gente muito mais antiga do que eu, não é, Catarina? Mas mais ou menos dessa geração, muita gente voltou para participar do processo de reconstrução, da casa, de tudo, na época eu me lembro que era o Arthur da Távola, que estava como presidente, e foi muito importante, naquele momento a presença dele, ele era muito amigo da Nise, para poder reconstruir Nise, já tinha falecido, Nise se foi em 99, então foram esses dois momentos, foi um grande, para mim, talhou a minha alma nesse tipo de trabalho, provavelmente, tirando o resto que eu já comentei, provavelmente influenciou bastante nas escolhas, nas escolhas, a formação mais de campo, para trabalhar em instituições psiquiátricas, para desmontar os hospícios, desconstruir, desinstitucionalizar, esse tipo de trabalho, houve uma contaminação boa, claro, por causa do trabalho da Nise, sem dúvida nenhuma, foi o que ela fez, muito antes da luta antimanicomial oficial, das datas, Nise já mexia com isso, já com esse trabalho libertador, de tratamento da psiquia, já, desde 36, quando ela foi presa, porque eu estou aqui pensando, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando assim, bom, o movimento mais oficializado, da luta antimanicomial, é no fim da década de 70, em 88, a gente tem a Constituição Federal, é somente lá nos anos 90, que a gente começa a pensar um pouco em saúde mental, assim, ter uma política, alguns indícios, e muito recentemente, agora, nos anos 2000, é que a gente vai ter a formalização, por exemplo, de CAPS, como estrutura institucional do governo, então, a Casa das Palmeiras, ela é, assim, uma espécie de precursora, se a gente vai, se a gente, não sei, a gente poderia dizer que ela é uma precursora, e que muito dessa, disso que a gente entende hoje, por exemplo, por residência terapêutica, ou como uma equipe multiprofissional, com, até mesmo, às vezes, pedagogos, hoje a gente tem terapeutas ocupacionais, enfim, mas uma equipe multiprofissional, na assistência desse público, isso já acontecia há muito tempo, há muito tempo, antes mesmo do formato institucional, então, a gente pode dizer isso, que ela é uma precursora, você acha que seria muito ousado, da minha parte, dizer que foi, que teve esse caráter, ainda que não planejado, mas, de fato, aconteceu, o movimento aconteceu, o fluxo das coisas possibilitaram que assim se desse, o que você acha disso? Então, olha, Catarina, ousado ou não, eu, eu, eu considero que houve uma, como é que eu vou dizer, o trabalho da Nisa inaugura algo de muito novo, você estava falando das datas, se eu errar alguma coisa aqui, por favor, corrige, se eu não me engano, a lei Paulo Delgado, em termos de legislação, ela demorou um bom tempo, exemplo, falando aqui da luta antimanicomial, do movimento como ele é conhecido, com a reunião dos trabalhadores, aquela reviravolta, dos familiares, dos usuários, pacientes, usuários, já é uma terminologia que faz parte dessa mudança, indo para as ruas, indo para o campo, forçando, período, já se aproximando do fim da ditadura militar, de 64, tudo isso aí confluindo, e é importante frisar, dentro dessas leis, ou dessa lei que eu acabei de mencionar, estava a questão da família, poder participar, e do sistema legal, que envolve o judiciário, o Ministério Público, de estarem ali de olho, para não haver, as violências cometidas, internações com caráter de prisão, que não foram poucas, cessarem, o Ministério Público, em algum momento, ele passa a ter, a acompanhar, internação que não fosse voluntária, por exemplo, em outras palavras, internação à força, a pessoa internada à força, enfim, em razão do, aonde localizar a Anís e tal, eu particularmente, e conheço algumas pessoas que também fazem, extraoficialmente, digamos assim, que a gente está falando, no final da década de 70, 80, mas a Anís inaugura, sim, o modelo da Casa das Palmeiras, veja só, tem o trabalho do engenho de dentro, eu costumo dizer que é um grande laboratório dela, onde ela vai fazer essa, essa verdadeira revolução, na área da saúde mental, chamava-se na época, saúde mental, essa expressão, ela vai entrar para mudar aquela coisa da doença mental, há uma dificuldade ainda muito grande de lidar com as desarmonias do psiquismo, os modos, as diversas intensidades de existência da psique, isso é uma dificuldade grande, tanto que essa questão da saúde, sempre se acostumou, a mídia, inclusive, ajuda muito negativamente nisso, a saúde física, no corpo e tal, e até na filosofia a gente vai encontrar ideias fantásticas de filósofos e filósofos, colocando um paralelismo, fraturas não são só da perna, a psique pode entrar em processo de quebra, de desfacelamento, ou viver em intensidades insuportáveis, e aí entra a Nisa, no olhar que eu tenho, são uma legião de mais de um, são milhares que trabalharam com ela, cada um captou alguma coisa, cada um foi talhado de uma maneira, talvez alguns não tenham vencido, mas foram muitos que foram, e esse olhar, essa escuta dela, com o aspecto da humanidade, da não violência, do acolhimento, e principalmente, de o que fazer, como fazer, o método usado, os métodos usados, para chegar em pessoas que não conseguiam falar, isso é uma questão muito grande, nas áreas, digamos assim, das terapias, das psicoterapias, para a psicanálise, você pode pensar também, não chamando de psicanálise, de terapia, que ela usava uma expressão pré-verbal, óbvio que não é pré-verbal, no sentido, a gente quando ganha um nome, a gente já está inserido no mundo da linguagem, mas pré-verbal, pessoas que não conseguem falar, elas estão em um grau de esfacelamento, numa intensidade tal, de vivências invasivas, às vezes até vozes, às vezes até situações de perseguição, a pessoa não tem fala, e aí o que fazer, nesse caso, e aí que entram as expressões artísticas, variadas, e claro, uma dose de sensibilidade, muito grande, genialidade dela, transformar, como ela fez lá no engenho de dentro, estou localizando com isso, o que você falou, eu considero sim, ela é uma precursora, desse movimento todo, não querendo dizer, que a Casa das Palmeiras, fosse um modelo de CAPS, que não é isso que eu estou falando, os CAPS surgem como dispositivos, da rede, substitutivos do hospital psiquiátrico, e tal, mas, é bom lembrar, com as devidas diferenças, só para fazer aqui um colorido, a, a, a Casa das Palmeiras, esse funcionamento, que eu brevemente expliquei aqui, como é que era, é, tem uma, uma, uma clínica, hospital dia, chamada, por exemplo, Casa Verde, em Botafogo, muito boa, muita gente boa, trabalhando por ali, e acolheu, tratou de muita gente, que tem também, oficinas, ateliês, expressões artísticas, claro está, as supervisões lá, e os encontros, ou talvez com orientações teóricas, um pouco diferentes, mas esse modelo, do acolhimento, da desarmonia psíquica, dessas dores da alma, usando expressão artística, usando essa abertura, essa porta aberta, que simbolizava, a casa, e simbolizava, de um certo modo, guardando as diferenças, lá no hospital, o engenho de dentro, que permaneceu o hospital, eu trabalhei depois, com supervisor lá, muito tempo depois, era um hospital psiquiátrico, tinha uma lógica de hospício, ainda ali, que nós, da luta antimanicomial, desse movimento, a gente tem uma orientação, de desmontar, de desinstitucionalizar aquilo, para levar esse pessoal, para morar na comunidade, para morar no entorno, para estar próximo da família, dos amigos, saindo daqueles muros, essa seria, a lógica da coisa, mas eu acho, que ela foi uma precursora, não tem dúvida disso, sabe, com um trabalho, totalmente pioneiro no Brasil, entende, eu não estou aqui citando, autores estrangeiros, que contribuíram, para as teorizações daqui, só para citar um nome, o Basália, por exemplo, mas a Nise, muito antes, ela vai inaugurar, aqui dentro do Brasil, um movimento de enfrentamento, essa eu acho, que é a melhor palavra, inclusive, no caso dela, Caterina, só para não ficar, muito longa a resposta, eu acho, que a palavra enfrentamento, ela encaixa muito, porque, na nascente dessas práticas, ela foi presa, não tem como desvincular isso, em 1936, lá na Urca, Pedro II, se não me engano, na época, no hospital psiquiátrico, onde é hoje em dia a faculdade, lá na Praia Vermelho, da Psicologia de Administração, ela foi presa lá, e isso fazia parte das práticas da Nise, não ser presa, imagina, se fizer parte da prática, a gente está vivendo tanta loucura atualmente, que, enfim, mas fazia parte das práticas, ser presa como comunista, ela foi presa acusada de comunismo, o que não deixa de ser bem fronteiriço, eu diria, de uma coisa, uma situação meio paranóia, semidelirante, e ela foi, ela ficou um ano e meio presa, fazia parte dessa postura, que inaugurava um movimento de abertura, ainda em germe, no Brasil ainda, Vargas, enfim, fazia parte desse movimento de abertura, de libertação, de renovação, de um outro olhar, de enfrentamento da violência, de enfrentamento do calar a voz, de enfrentamento de aprisionar os corpos, e essa é a história da loucura no Brasil, o Brasil tem uma especificidade, você vai visitar, ainda hoje, mas na época que a gente começou, década de 80 e tal, instituições psiquiátricas dessas perdidas, para o interiorzão e tal, das bravas mesmo e tal, você vai ver que o público, o tripé, louco, pobre, negro, há uma especificidade, para quem se interessa em se aprofundar em Brasil, na loucura no Brasil, tem uma especificidade aqui, e tem um também, que é de outros países, que a gente, diversos autores trabalham nisso aí, não preciso ficar aqui. Sobre a lei Paulo Delgado, ela foi sancionada em 2001, a lei que vai regulamentar no funcionamento dos CAPS, enfim, que vai trazer algumas diretrizes, é uma portaria, ela só acontece em 2011, mas o primeiro CAPS oficial, ele nasce em São Paulo, em 1986, como nome CAPS, com essa estrutura de CAPS, só para informar quem está nos assistindo, já que a gente falou em datas, e eu fiz a pergunta, como você enxerga, você vê como a Casa das Palmeiras, esse modelo de atendimento, um precursor do trabalho dos CAPS, e aí o Luiz, sim, você mencionou que sim, que concorda e que vai nessa linha. você estava mencionando agora, sobre essa prática, esse tripé, pobreza, doença, e negritude, e isso não é algo, assim, essa estrutura não mudou, essa estrutura continua presente, continua presente no modo como as pessoas são presas, a gente tem um número imenso de pessoas presas que são pobres, que são pretas, a gente percebe isso quando observa os dados dos adolescentes autores de ato infracional, que também seguem nessa mesma perspectiva, a lógica só muda de instituição, e isso é só, ok, a gente não vai encaminhar para um manicômio, mas a gente encaminha para a prisão, e aí eu lembro daquele livro clássico do Goffman, prisões, convênios, manicômios, prisões e conventos, porque é no mesmo eixo, hoje eu acho que hoje a gente tem algumas prisões que são, assim, até pensando, porque você mencionou, dentro do seu currículo panóptico digital, eu vejo o panóptico medicamentoso, assim, o controle dos corpos por meio dos medicamentos, é óbvio que a gente, aí, assim, e você percebe isso nessas instituições, eu vou ter uma uma medicalização excessiva nesses espaços, né, por exemplo, junto aos adolescentes institucionalizados, é, eu medicalizo para deixá-los mais calmos para que eles não deem trabalho, né, e, e aí, se a gente vai ampliando, né, é um assunto que sempre, isso sempre me vem à mente, porque, primeiro, porque se percebe, é o lobby da indústria farmacêutica, segundo, porque as pessoas, aí, a gente vai entrando nesse momento do contemporâneo, que é, eu preciso ter performance, eu preciso estar funcional, eu preciso produzir, eu preciso estar bem para trabalhar, e qual que é a saída mais rápida? A saída mais rápida é eu tomar um remédio que me deixe suficientemente pronto para uma jornada estafante e precarizada, porque é, é essa, é, e aí, assim, que saúde mental é essa que a gente tem, né, que espécie de saúde mental, e aí, pensando, hoje, que temos pandemia, e que as pessoas, hoje, transformaram suas casas, e ambiente de trabalho, e escola, porque a casa, a casa, assim, você é professor, sua casa virou uma sala de aula, certo? A minha casa também, é, a casa de muitos psicólogos virou consultório, né, não sei, é lógico, algumas pessoas vão ter um espaço adequado para poder atender os seus pacientes, a gente encontra, encontra um espacinho que a gente possa, por exemplo, lecionar, para ter um encontro com os alunos, as alunas, é, mas, isso, é uma, uma minoria, né, porque, assim, quem são essas pessoas que não têm acesso a isso, e que são a maioria da população brasileira, né, que acesso tem à escola, como, que acesso é esse, não tem trabalho, não tem renda, enfim, aí a discussão é imensa, né, assim, quando se começa a observar esse, esse modo de atuação e como ele vai se transformando, porque hoje, assim, é você por você mesmo, e se você não consegue ser por você mesmo, é porque você é um fracassado, e aí a gente vai entrar na discussão do fracasso como uma, um simulacro dessa nossa, dessa nossa realidade, né, assim, mas voltando, né, porque aí a gente, eu já abri para um outro lado, mas eu queria voltar no que você estava mencionando, sobre as expressões artísticas, né, hoje a gente percebe o quanto a arte é importante, o quanto a música, o cinema, a literatura, até porque nós estamos, ou uma parte da população está dentro de casa, e não pode sair, tem medo de sair, enfim, está se resguardando diante da Covid-19, e tal. Então, muita gente reconhece, assim, nossa, que bom que existem algumas plataformas digitais para que a gente possa assistir filmes, mas eu não pensando nessas plataformas, pensando em saúde, né, como é que você observa a arte trabalhando nos processos de saúde mental, você acha, em que medida a arte cura, se é que cura, a gente pode usar esse verbo, em que medida a arte possibilita a cura? Vamos lá. Eu queria só fazer uma observação de um, antes de tentar responder, você tocou num ponto, assim, em relação a, a gente estava falando antes dessa tríade, né, que eu fiz uma provocação baseada em fatos das pessoas que, comumente até hoje, pela característica bem colonial aqui no Brasil, né, dessa estrutura, com esse racismo inrealizado também, é a figura do louco, eu estou usando a palavra louco aqui, propositalmente caricaturada, tá, dentro desse contexto, pobre, abandonado, né, negro, e aí, é, eu me lembrei, de uma, eu trabalhei na Juliana Moreira também, né, num setor de residências terapêuticas, uma das melhores equipes que eu trabalhei até hoje, aliás, na saúde mental, cá entre a gente, o Brasil, como tem gente boa nessa área, né, deveria ter muito mais investimento, fortalecer muito mais, como, cada equipe maravilhosa, que eu tive sorte de trabalhar nos lugares que eu passei, mas voltando, eu me lembro que teve uma pesquisa que a gente fez, assim, pesquisa, estou sendo generoso, foi, a gente fez um estudo corrido para dar conta de umas coisas que estavam acontecendo lá, emergenciais, com prontuários, e em cima disso tudo que a gente já está falando aqui, algumas constatações pegaram, pegaram, né, a gente, assim, que foi casos, vários, prontuários, motivação de internação, sujeito estava lá, sei lá, estou me referindo aqui no ano de 2009, vamos lá, sujeito estava lá desde 1985, estava lá quase 30 anos, entende, aí você vê o prontuário, motivo, diagnóstico, muitos, esquizofrenia, paranoide, era muito interessante, não estou contestando a medicina disso, e estou, mas era muito, esquizofrenia, paranoide, e aí você via muitos casos desse gênero que eu vou dizer agora, teve uma agitação, a família, o pai, não sei quem, desconfiou que estava fumando maconha, tal, não sei o que, e internou, é sério, e ficou lá, eu acredito, eu acredito, e ficou, é assim, caso de abandono, eu me lembro de uma moça até hoje, eu acompanhava essa residência dela, ela já tinha conquistado a cidadania total mesmo, indo para o bairro ali na Taquara, morar com os amigos e tal, a gente já acompanhava ela em casa, a história dela foi um abandono, ela foi parar no hospício, porque ela foi abandonada, e eu não sei, talvez ela não soubesse se expressar bem, foi parar lá, mas assim, são histórias impressionantes, histórias também de um rapaz, esse não foi atendido por mim, mas um caso também de um rapaz que era tratado como esquizofrênico, diagnóstico, tido como louco na psiquiatria clássica e tal, depois de um tempão indo batendo de lá para cá nos setores, empurra isso antes, antes desse período que a gente está falando dessa virada, descobriram que ele tinha problema de fala, e segundo análises de médicos mais cuidadosos depois, depois de ficar que nem bola de ping-pong para lá e para cá, que a pessoa tinha algum déficit cognitivo também e tal, problema de fala, agora veja você, a quantidade de remédio nesse percurso de violências e de não fiscalização, porque hospitais para dentro de certos lugares não tinha também fiscalização nenhuma, legais, justiça, família, nada, eletrochoque, casos antigos de lobotomia, retirar pedaço de cérebro para amansar a pessoa, eu tratei de pessoa que me lembro que sofreu lobotomia, é sério, é uma coisa muito grave, mas voltando, eu fiz esse pulo, você estava falando do, eu lembrei da questão do excesso de medicação, dessa abordagem medicamentosa em excesso, é uma espécie de camisa de força de remédio da indústria farmacêutica que a medicina, os médicos chegam e resolvem um chapaca dar menos trabalho, eu não sei se é só isso, mas também isso. É uma contenção química, né, Lúcio? É uma contenção química. Sim, 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 mas isso vigora até hoje, viu, nessa febre da indústria farmacêutica, uma responsabilidade completa, inclusive, com o efeito de alguns remédios, eu estou me referindo a remédios psiquiátricos, a irresponsabilidade total sobre estudos de efeitos colaterais depois de 20 anos de uso, entendeu? Porque a ideia do remédio, a ideia, pelo menos, do modo como eu aprendi, indo lá atrás na medicina, clássica mesmo, é o remédio até quando você não precisa dele, o ideal é que você não vá precisar do remédio, que a sua vida, que o seu modo de gerir a vida, que a sua possibilidade, que a sua dieta do dia a dia, e por dieta, que eu me refiro ao lugar onde você mora, ao ar que você respira, à água que você pode beber, não é essa água imunda barrenta que não tem saneamento nenhum, essa é a dieta de vida boa, potente, para substituir o remédio, é o momento ideal, pelo menos, que a gente pensa. Em relação, agora, finalmente, eu fiz essa trajetória, coisas que você tinha falado, a arte, as expressões artísticas, eu gosto muito de pegar emprestado, roubar uma paisagem que o Augusto Boal, com aquele teatro do Oprimido fantástico, passou pela Casa das Palmeiras, eu tive a alegria de trabalhar com o Geo Brito, que é um dos caras lá de frente, é um teatrólogo também, lá do teatro do Oprimido, o Boal tinha uma, ele fazia uma analogia, ele construiu uma imagem muito legal sobre expressão artística, ele falava assim, em relação à pintura e ao teatro, a arte, a potência transformadora da arte, uma pintora, um pintor que está assim, de repente, lançando cores numa tela, vendo uma árvore, uma paisagem e tal, e às vezes ela não tem nada diante dela que não seja puxado da memória, da fantasia, ou às vezes até tem uma paisagem, mas não sai igual àquela que entram outros elementos juntos, e assim, é uma forma de delírio, se você parar para pensar, eu sei que é um pouquinho de exagero o que eu estou falando, mas a pessoa está fazendo ali uma criação, às vezes, de algo que não está ali presente, real, e isso, nós estamos aqui falando, isso aparece, inclusive, em escritos antigos de filosofia, aí eu vou citar aqui, um deles, por exemplo, tem um filósofo da era clássica lá, que por sinal, eu gosto muito, mas só sobraram fragmentos, infelizmente, para a gente, não sobrou grandes coisas, mas sobrou muita coisa, que é o Impédocles, tem um fragmento dele que foi preservado, acho que por simplício, e ele faz uma analogia que é exatamente essa, dentro de um certo contexto lá, ele vai dizer que as tintas, os pigmentos coloridos, que para o grego, fármaco, fármaca, no plural, remédio, droga, era também tinta, pintura, tintura e tal, também tinha essa significação possível, mas ele diz, nesse fragmento, assim, que os pintores talentosos, as pintoras talentosas, elas usavam os pigmentos coloridos, fármaca, para representar a vida, ou seja, em alguma superfície, esse fragmento tem uma dimensão, se a gente parar para olhar, tem uma dimensão transformadora, olha, estou dando uma puxada aqui, a tinta como um remédio, como um fármaco, possivelmente, não é exatamente o que ele está dizendo, o remédio, mas pode ser também, é uma representação real de seres, seres vivos, às vezes, animais e tal, e no caso do Boal, ele também usa, e eu estou aqui, ainda pegando emprestado, para tentar compartilhar essa potência transformadora das expressões artísticas e da arte, um processo de cura, inclusive, de transformação, claro, de busca para um reequilíbrio, para uma harmonia, o teatro, é outro, o teatro é exemplar nisso, você vê as pessoas, a gente combina de um tal horário, assistir uma peça, uma encenação, que ela vai ser feita por pessoas que elas não são aquilo ali que elas estão na peça, o nome delas é outro, mas elas vão representar outras coisas, outras histórias, outras situações, outros temperamentos, outras vozes, dentro de um certo contexto, e a gente sabe que elas não são o que elas vão ser ali, e a gente combina previamente que a gente vai naquele momento assistir e vai ser uma experiência de algum modo transformadora aquela experiência ali, tudo com o contexto de um enquadramento, claro, a gente está falando aqui de enquadramento de horário e tal, então, é transformador nesse sentido para todos, tanto para quem está ali fazendo a arte e de repente descobre até quem sabe alguma questão no meio da sua produção, quanto para quem está ali absorvendo a arte, que às vezes tem uma questão e diante daquilo que se apresenta, que se manifesta, alguma coisa pode acontecer, pode pensar em algo, pode sentir algo, pode ser projetado em alguma situação, estou dando um exemplo só de pintura ou desenho, e teatro, mas tem a música, sabe, temos a modelagem, que muita gente escreveu sobre isso, o processo de usar as mãos, principalmente para quem tem a dificuldade por algum motivo das vivências pessoais, internas, dos seus sentimentos de poder falar, de poder socializar, de poder se relacionar, desse movimento de amassar o barro, de fazer uma forma e tal, eu não li, mas se eu não me engano, Bachelard tem, fala disso, dos elementos com que se constrói e tal, e é transformador, sem dúvida, voltando novamente, citando Nisa da Silveira, é um campo e os CAPS usam, os CAPS eu sei porque eu trabalhei próximo, pelo menos, muito próximo do Bispo do Rosário, que era um artista, já, uma coisa está puxando a outra aqui, o Bispo era um artista, trabalhei lá e lá, muitos CAPS lançam a mão dessas ferramentas, vamos dizer assim, não bora essa palavra, rodas de conversa, atividades artísticas, atividades expressivas e tal, justamente porque tem-se essa potência, esse poder transformador de um remédio que não é manuseio farmacêutico, mas que atua nos corpos, atua no psiquismo, cria os laços. Eu estava aqui lembrando, quando você mencionou isso, dessa potência transformadora, eu lembro de uma aluna que fez um estágio num CAPS, e era uma oficina de mosaico, e a técnica chamava a atenção da usuária que ela precisava colocar os ladrilhos de uma determinada ordem, direcionava o conjunto da obra, vamos dizer assim, direcionava, olha, não faz desse jeito, é assim que tem de ser feito, porque uma coisa é a expressão artística, eu estou lá, eu estou me expressando, eu estou amassando barro e vou fazer um, sei lá, algo que depois eu vou dar um nome, eu vou dizer, ah, isso representa tal coisa, se eu conseguir dizer, enfim, eu lembro do filme, Nise, Coração da Loucura, e eu vi a exposição da Nise quando esteve aqui em São Paulo, não me parecia, por exemplo, que havia um direcionamento específico, olha, faça isso, use o vermelho, use o cor de rosa, use o laranja, né, e aí, quando você diz, sim, existe uma potência transformadora, mas existe também, infelizmente, talvez, uma, muita, infelizmente, alguns profissionais da área de saúde, digo da área da saúde, mas pode ser, podia ser um professor de educação artística, a gente observa isso, inclusive, na própria pedagogia, né, assim, não, não, pinte corretamente, né, desenhe dentro do círculo, ok, a gente tem a questão de coordenação motora, né, tem todo esse processo do desenvolvimento da grafia, né, a criança passa por garatuja, enfim, tem todo um desenvolvimento aí na questão, mas, assim, me chamou a atenção, e aí, você falando disso, da arte, eu lembrei desse caso, dessa aluna mencionando que ela fazia uma observação em campo, ela estava ali naquele serviço, e que a usuária era uma senhora, e que a técnica falou assim, não, mas não faça assim, faça assado, coloque o quadradinho, o tijolinho naquele cantinho, como é que isso pode ser transformador? Será que isso dá para pensar que isso é transformador? Ou isso é, eu vou dizer, assim, ele é disciplinador, né, porque tem uma diferença quando a gente usa um dispositivo, uma ferramenta dessa natureza, para a emancipação, a autonomia daquele sujeito, e o outro é para você dizer, assim, disciplinar o corpo por meio da arte, sabe, eu estou fazendo aqui, assim, talvez, não era essa a tua intenção, mas acabei sendo um pouco advogada do diabo nesse exato momento, pensando que nem sempre isso acontece, e aí, assim, qual seria a razão para isso não acontecer? É a formação desse profissional, é a precariedade do trabalho, é a precariedade do serviço público, de que saúde mental que a gente quer, no fim das contas, né, que saúde mental, eu quero um sujeito disciplinado, cortês, né, tranquilo, que sujeito é esse que o se envolve, sabe, então, fiquei pensando nisso, sei lá, não me parece que, por exemplo, essa era a postura preconizada, por exemplo, nas atividades da Casa das Palmeiras, ou mesmo pela Nise, ou mesmo por meio daquelas trocas, quando se pensava em nas mandalas, as mandalas não tinham os desenhos, assim, vamos fazer as bolinhas redondinhas, vai ter uma borboleta em cima, uma norte, sul, leste, oeste, as mandalas não eram desse modo, acontecia de forma natural, né, é, falei até demais, tô vendo, tô aqui de olho, inclusive, nos nossos, nos nossos, nos nossos, nos nossos, pode dar, não precisa disso, fala então, Lúcio, depois, não, não, pode ser rápido, pode não ser, estamos tranquilos. Você tocou num ponto, Catarina, você me remeteu, me lembrou de uma, nem tudo é perfeito, aliás, a perfeição passa ao largo, né, esse campo que a gente está tratando, né, de uma maneira muito ampla, saúde mental, parece uma unidade, mas não é, está usando o nome aqui, tá, mas assim, é, já que foi citado lá, por exemplo, a Casa das Palmeiras e o próprio Engenho de Dentro, né, vamos usar o Engenho de Dentro também, onde foi o grande laboratório, com os ateliês também, é, era orientação, principalmente dos mais antigos, na minha primeira passagem lá, eu ouvia muito isso, essas recomendações, você acabou de citar isso, porque isso acontecia, naturalmente, com um, ou dependendo da pessoa que chegava, jovens estagiários, às vezes pessoas já, colaboradores, formados, com um pouco mais de experiência de vida e tal, eu não sei se por uma certa ansiedade, ou por essa questão, de querer enquadrar, né, enquadrar, que eu digo assim, o enquadramento afetivo, simbólico, né, e até dentro do, do âmbito das relações de linguagem, a pessoa não fala, a pessoa delira e tal, aí, sei lá, a pessoa acha que, ela tem que desenhar certo, é assim que se desenha, né, peça de teatro não é assim, né, essa estátua está muito torta, sei lá, e, é, haviam pessoas mais experientes, mais antigas, e sempre, e que conheciam o trabalho da Nisa, que a orientação era, não fazer isso, para que isso não acontecesse, porque, o processo de, desse processo de transformador, esse processo de, de reconstrução, né, vou chamar aqui uma palavra, que não, 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 não quer dizer em cima e embaixo, não, tá, mas uma reconstrução interna, íntima, pronto, achei, íntima, ela exige, né, esse processo exige, a liberdade, não, não se trata de ser um, eu estou me referindo, inclusive, a CAPS, estamos falando de dispositivos, que estão aí, e que alguns, é, lançam mão, dos ateliês, dos ateliês, das oficinas, não, não é exatamente, um momento de aula, um momento de que, vai ensinar a pessoa, a desenhar correto, até porque, sabe-se logo, o que é desenhar certo, desenhar obras, enfim, vou fazer uma menção, os quadros do Fernando Diniz, são muito famosos, por vários motivos, por motivos de disputa, por motivos de valor, valor que eu digo, o valor capital, do envolvido, e, e você vai questionar a forma, vai questionar, tantos debates, o filme apresenta isso, de uma maneira brilhante, os debates sobre o valor artístico, da pessoa, vamos fazer um exagero, não é a minha, a minha, a minha praia, digamos assim, mas, o Van Gogh, até o quadro do Van Gogh, é lindo, 12 milhões, sei lá, 20 milhões e tal, mas ele ficou na miséria, considerado fora, o marginal do mundo das relações, enfim, e aí, como é que, como é que se situa? Então, voltando ao campo da formação, sim, para trabalhar, eu acho que para trabalhar nesse âmbito de acolhimento em saúde, com esse objetivo de oferecer um espaço, de escuta, eu estou usando a palavra escuta aqui, num sentido muito amplo, de saber ouvir o silêncio, de quem não consegue falar, a escuta não é, aquele set psicanalítico tradicional, não, a escuta, ela tem que ser escuta do silêncio, escuta de quem não diz, escuta de quem não consegue falar, e quem consegue suportar aquele silêncio, e tentar de algum modo, construir alguma ponte, algum laço, algum algo, mesmo que tênue, que possibilite aquele outro que está ali, de, primeiro, amenizar o sofrimento, que tem que ter isso, o público que vai buscar tratamento, é um público que está sofrendo muito, em alguns casos, inclusive, dores insuportáveis, que podem, em última instância, produzir até o último encontro, a pessoa se destrói, não suportando, não aguentando, de diversas maneiras, então, saber conduzir, saber suportar, o que é, o que é do sujeito, que já, você acha enquadrado, aí, nessa normalidade louca, que a gente vive, e aquela pessoa que está ali, que não está, para fazer uma aula, não está, pode até se tornar, quem sabe, músico, pintor, pintora, sei lá, mas assim, o processo da transformação, o processo de modificação, do estado, de desarmonia, psíquica e tal, ela tem que ter, esse vazio, eu acho, e isso era cobrado, na casa das palmeiras, só para ficar bem marcado, não só pela Nise, não, Nise batia muito firme nisso, às vezes, de uma maneira muito dura, inclusive, mas outras pessoas, com mais experiência, que conviveram muito tempo com ela, cobravam muito isso, e aconselhavam muito, a orientação, a formação que eu tive, era nessa direção, isso, havia uma rigidez, no bom sentido, um rigor, muito grande com esse aspecto, e, apenas para ficar o testemunho, quantas e quantas vezes, eu mesmo, principalmente na primeira passagem, não caí nessa tentação, não caí nesse canto da sereia, digamos assim, de querer transportar, né, a minha pseudo-perfeição, desses enquadramentos e tal, para uma pessoa que ela, primeiro, que ela não estava nem um pouco interessada, nesse saber, segundo, que era inadequado, porque ela estava ali em outra, entendeu, e o material, com o qual se pode produzir, uma expressão artística, carregada de efetividade, e pode ser um instrumento musical, inclusive, ele não está, o material não está nem aí, se você sabe, se você não sabe, não é verdade, quem faz um som, quem faz um batuque, uma coisa, não se trata de saber, às vezes fazer, às vezes um arranjo e tal, e você constrói momentos muito interessantes, então, eu acho que é mais por essa via, que eu queria deixar marcado aí, pelo menos do testemunho, do percorrido, não só na Casa das Palmeiras, eu citei outros lugares aí também, onde eu vi, e vi, se desenvolver, tanto, numa postura um pouco invasiva, inadequada, tanto quanto, como a gente deve tentar fazer, para poder possibilitar, que esse instrumental, ele esteja ali, para ser usado, de uma maneira potente. E aí, aqui eu estou, você está falando, e eu estou pensando, esse modo de enquadramento, de faça o que eu falo, faça o que eu estou dizendo, para ser feito, o modo como eu enxergo, é o modo correto, é o modo como as coisas devem ser encaminhadas, e pensando, até, quando eu te apresentei, que um dos temas das suas pesquisas atuais, é decolonialidade, e pensando ainda, por exemplo, como é que a gente, como é que a gente vai pensar, a luta anti-manicomial, no pós-pandemia, me parece, que esses contextos, assim, de douto saber, de faça o que eu, eu tenho conhecimento, eu sei o que é melhor para você, eu sei do que você está falando, ou ainda, você não sabe com quem eu estou falando, eles me parecem marcados, mesmo quando eu dei esse exemplo, do mosaico, e que, se a gente for olhar, a Nisi tinha essa prerrogativa, não, é livre, o trabalho é livre, façam como quiserem, e mesmo, e aí, por exemplo, você citou o Arthur Bispo do Rosário, que é genial, que é algo grandioso, esse dar voz, esse dar voz, passa por esse olhar decolonial, e me parece que nesse momento, com todo o movimento social, antirracista, que está sendo feito, e que precisa ser, inclusive, mais valorizado, talvez não tenha como não pensar, assim, eu estou aqui elaborando, eu não tenho uma resposta pronta, eu estou aqui elaborando a partir do que você está falando, e pensando junto, por isso que é um bate-papo coletivo, inclusive, se alguém aqui que esteja nos ouvindo, quiser fazer alguma colocação, participar desse bate-papo, estamos todos abertos, né, Lúcio, mas assim, não me parece que, que esse assunto, não, ele vai estar de fora, né, assim, essa decolonialidade, não tem como, nesse exato momento, estar de fora da luta antimanicomial, nesse nosso contexto atual, depois de todas as manifestações, de todo, de todos os absurdos que a gente vê, por exemplo, com a população preta, porque, assim, são eles que, que acabaram, estão sendo presos, são os que estiveram nos manicômios, como você mesmo mencionou, e são os que morrem na mão da polícia, na sua grande maioria das vezes, né, então, assim, não dá, até dá para juntar alguns movimentos juntos nessa, nesse, nesse contexto, e aí, eu queria te ouvir, eu sei que talvez eu tenha feito uma pergunta mais, assim, não é uma pergunta, na verdade, é uma reflexão que eu estou colocando aqui, junto, para a gente pensar junto, como é que você vê isso? Então, se eu não responder, é, tudo, é bom que não responda tudo, tem pessoas aí, assistindo, para participar, para completar, tá, mas, a tua fala me remete a uma coisa imediata, que é, quando eu cito, eu chamei de tripé, né, verificável, nas instituições psiquiátricas, né, a figura do louco, pobre, preto, então, eu vou, eu faço até uma provocação, né, do movimento antimanicomial, da luta antimanicomial, em termos de uma, de uma brasilidade, em termos de Brasil, é, ele deve, pode ser pensado, e deve ser pensado, esse é o meu ponto de vista, um movimento anticolonial, numa luta anticolonial, também, eu não estou querendo dizer com isso, que que as, os dois campos, digamos assim, se é que a gente pode chamar de campo, colonialismo, mas, enfim, estamos tratando de um processo, ideativo também, e prático de desconstrução, de um campo, aí sim, construído, é isso que eu quis dizer, é isso que eu disse, na verdade, há uma proximidade, em termos de Brasil, né, se a gente for pegar emprestado, por isso que eu estava querendo, nessa conversa de hoje, nesse bate-papo, marcar muito o Nise, marcar muito o Brasil, marcar muito, que foi, olha, foi uma, eu não estou dizendo que a Nise inventou, veio da Nise, a ideia da lei, da luta antimanicomial, foi ela que reuniu, estou dizendo apenas que foi uma mulher, nordestina, médica, numa turma com 115 homens, na época, da Bahia, faculdade, Universidade Federal da Bahia, que defendeu um trabalho de conclusão, de curso, com violência contra a mulher, então é isso que é, que é para ficar marcado, pelo menos nessa perspectiva, não estou, não propondo nenhuma verdade com isso, mas apenas um ponto de vista, que eu considero bastante pertinente, né, há uma marca dela, de uma pessoa com um temperamento, com uma perspicácia, com uma capacidade de abertura, com um humanismo, na prática, muito próprio, tá, voltando, defrontar, se defrontar, encarar esse problema, aqui, no Brasil, pelo menos com todas as pessoas, que até hoje, se dedicaram, a participar de processos, de desinstitucionalização, desmontagem de hospícios, de trabalho, de formiguinha, de inserir, né, esse público, que povoou, e que povoa, ainda, esses institutos, né, alguns deles, onde se praticavam, as barbaridades, mais indizíveis, até homicídios, Barbacena, não só lá não, tá, mas eu estou apenas me referindo, é o campo do extermínio, é o campo do silêncio da voz, também, é o campo do, da anulação do corpo, que é o campo do racismo, que é o campo do colonialismo, aqui, nessa terra, né, não só nessa terra, mas nessa terra, né, de um paísão grande, cheio de recursos, né, mas dependente, é, servo, né, uma cultura, de culturas, né, mas aí eu tive em mente um país aqui específico, e que isso precisa ser desconstruído, eu acho que nesse, foi isso que eu quis marcar, pelo menos nas minhas práticas, do meu ponto de vista, se encostam nessas questões, entendeu, e essa militância, esse trabalho, de conscientização, de práticas, de ideias, de cobranças, entendeu, elas vão numa direção, que eu diria que é a mesma direção, a mesma direção, nesse sentido, de desconstrução, a palavra é essa, desconstruir. A gente tem que desconstruir muita coisa, né, na verdade, a gente tem que começar, assim, desconstruindo, nas próximas eleições, desconstruir algumas coisas, né, votando melhor, por exemplo, né, assim, isso, pelo menos, em São Paulo e no Rio, a gente tem questões sérias, né, a gente, não sei como estão nas outras partes, se tem outras pessoas de outros estados aqui, mas, nesses, nesses dois estados, né, você no Rio e aqui, em São Paulo, a gente precisa começar a observar melhor, para desconstruir algumas questões. E aí, eu tenho aqui uma, algumas questões, para, para te fazer, assim, já que são 8h15, né, a gente já está aqui há uma hora, conversando, e está muito bom, aprendendo muito, ouvindo muito, assim, com muita curiosidade, com muita atenção, toda essa tua história, dá até vontade de ter sido uma mosca, naquele período, e visto isso, ao vivo, né, assim, ao vivo e a cores, como é que acontecia, como é que era, e tudo mais. Queria saber de você, agora, Lúcio, como é que você vê, no atual estado, das coisas, nesse nosso momento, de padecimento, né, porque a gente tem visto, tem ouvido, tem percebido, muita gente, padecendo, psiquicamente, né, como é que você, vê os trabalhos que os CAPs, hoje, vem desenvolvendo, e como é que esse pós-pandemia, deve afetar o trabalho que vem sendo desenvolvido, fazendo uma relação com os atuais governos, como é que, assim, é uma pergunta quase, é uma pergunta política, né, no fim das contas. Mas, 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 estamos falando de política desde o início, né, não somos seres políticos, é óbvio, mas, né, acho que você entendeu o que eu quis dizer, eu imagino que as pessoas que estão ouvindo entenderam também o que eu quis dizer. Perfeitamente. Nós estamos falando de política também, claro, com certeza, né, é, bom, é, sobre a situação atual nossa, é, é, um período de uma pandemia mortífera, não tem vacina, né, não preciso dizer isso, todo mundo sabe, né, eu fazendo isolamento, respeitando, quarentena, isolamento, preocupado, muito preocupado, e, dois aspectos, para também, em razão do tempo, para poder abrir, não sei se alguém, vai querer fazer alguma colocação, é, em relação aos CAPS, você fez a pergunta, a saída é fazer a defesa desses dispositivos, é, não recuar em nada, do que foi conquistado até hoje, diante de um quadro, que, a gente sabe, eu, eu não, eu estou um pouco afastado, do campo, estou em contato sempre, que, essa é, também a docência, e a militância na saúde mental, mas eu não estou, hoje eu não estou trabalhando, mas, o último que eu estive, no início da Silveira, mas eu estou em, constante, contato com os colegas, que, permanecem lá no hospital, lá do engenho de dentro, fora os outros, né, nós mesmos, o trabalho que a gente desenvolve, é, juntos com a rede pública, há pouco tempo eu estive em contato com o pessoal, da, da, da área, da literatura da Rocinha, é sucateado, a gente está, em um processo de sucateamento, para quem já, digamos assim, podia formular algumas queixas, as reivindicações, sei lá, 20 anos atrás, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, agora a coisa está muito complicada, né, tanto em termos de perspectiva, você mencionou a questão do adoecimento, né, padecimento, sofrimento, né, as pessoas, além de tudo, além de todos os problemas, as pessoas, elas estão atravessadas, atravessadas por uma angústia muito profunda, né, a morte já é uma questão, já é, talvez, a grande questão, né, e aí, nós estamos vivendo uma pandemia, que num momento político, terrível, muito complicado, que tem características próprias, que tem mexido com sentimentos, muito profundos, eu estou falando de sentimento, não estou falando de emoção, fugiria, não é susto, é medo, ódio, entende, isso, isso tudo está dentro de um pacote de um tempo para cá, né, essa, essa inflamação, vou usar um nome aqui, pronto, não inflama, essa inflamação, ela está, ela está doendo, ela está chamando muita atenção nesse momento, entendeu, atender essa demanda, se for pensar na rede pública, a rede pública está sendo atacada, da saúde, claro, está sendo atacada, como todo o serviço público, está sendo atacado, para situar aqui dentro de um dado específico, que eu vou usar aqui um pouquinho da estatística, que aliás, o pessoal da saúde mental não fica só falando de sentimento, de emoções, tem estatística, a própria Nise, o trabalho dela, se baseava numa estatística de pessoal que era reinternado, que tinha alta e voltava, tem os dados, eram 70% na época, que a gente usa muito isso, e na educação, que é, eu levei um pouco da questão da saúde, para a educação, que eu sou professor, sou servidor, professor do Estado, de um tempo para cá, o que nós percebemos, eu estou dizendo nós, que não foi sozinho, partiu a iniciativa lá, em uma das escolas que eu dou aula, mas assim, tem toda uma equipe, sem equipe que trabalha lá, sem direção, sem coordenação, sem colegas de professores, a gente não faz nada, o que a gente se tocou? Isso vai dar no assunto da saúde, jovens, por exemplo, que caem naquela, naquela, naquele espécie de triângulo das bermudas, chamado assim, são alunos hiperativos, não ficam em sala, reprovada, repetem, tem as nomenclaturas, e a indústria farmacêutica, e o pessoal da medicalização, ali sempre na fronteira, com esse problema. É muito curioso, a prática, a minha prática dentro de sala de aula, não tem como separar a experiência que eu tenho no campo da saúde mental, com hospitais, com clínico, com consultório, eu levo, não dá para pendurar na porta da sala, e eu olhando aquilo, suspeitando algumas coisas, começando a fazer um trabalho, em conjunto, nessa escola que eu estou, me referindo, ali no CIEP da Rocinha, no Ayrton Senna, e a gente descobriu, estatisticamente lá, que cerca de quase 25% dos estudantes, em determinado período de ano, eles estavam usando alguma medicação psiquiátrica. E assim, foi muito, para mim, foi muito surpreendente, esse índice. Surpreendente, e ao mesmo tempo, me deu um leve alívio, porque eu falei, ah, então, não é possível, tanto hiperativo, tanto, falta de atenção, não sei, os nomes são muito curiosos, engraçado que a histeria sumiu, dos cânones da medicina, mas assim, tem os nomes, os nomes muito escalafobéticos, enfim, e aí, a gente viu uma coisa que, antes, talvez não estivesse, sendo tão olhada, não é fazer trabalho de medicina, de saúde mental, de psicologia, nas salas, não é isso, mas ter um olhar, ter uma escuta, para esses agitos, para esses comportamentos, para essas relações, que se dão dentro de sala, que tem a ver com o território de habitação, no caso ali, é um território, na favela da Rocinha, com sua história, e que a gente percebe, a ponta de um problema, que você vai puxando o fio, e você vai encontrando, uma coisa estranha ali, remédio, e aí você vai atrás, por que estão tomando remédio, aí é o segundo susto, os motivos são os mais variados, desde hiperatividade, sei lá quem está tomando remédio, é rivotril, não sei, é rivotril, estou aqui fazendo uma caricatura, mas é de propósito, há outros que não, casos, que até então, talvez, muitos estabelecimentos de ensino, que é do serviço público também, não estejam ouvindo, casos de, que estão sinalizando com algum grau de depressão, que se apresenta, naquele momento ali, naquele convívio, e aí descobre que alunos, vieram, sabem que eu sou psicólogo também, e vêm falar, tem insônia, um dos sintomas, às vezes depressão, antes de ela começar a bombar, achapar a pessoa, insônia, severa, e aí, internet, eu adoro internet, eu uso internet, eu pesquiso na internet, mas uma coisa é, a ferramenta da internet, os dispositivos da internet, saber usar a internet, a outra coisa é, 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 é saber, habitar o mundo virtual, com um mundo substitutivo, três, quatro, perfis, enfim, e aí a gente entra no outro tema, que não vamos ficar, senão a gente vai ficar aqui horas, mas então, o que eu queria compartilhar, nesse sentido, é que esse é um panorama, é, atual, por exemplo, eu estou vivendo isso como um novo, eu e alguns colegas, que é o campo de inserção, o estado, por exemplo, do Rio de Janeiro, isso é público, não estou contando nenhum segredo, que foi publicado em alguns jornais, ele estava na expectativa de tentar contratar mil psicólogos, psicólogas, estou falando psicólogos, profissionais, desse campo específico, porque não tem, as escolas não tem, mil, houve uma trava, e eu não sei, houve uma trava legal, não sei se foi para a Assembleia, enfim, ou esse caso de estar em, essa recuperação fiscal, não sei, eu sei que, ia se colocar para contratar, mesmo que temporário, porque não tem, foi desmontado, também, não sei como começa isso, mas assim, foi desmontado, por quê? Porque todo o setor de atividades, tem psicólogas, psicólogos profissionais, da saúde mental, esses, pelo menos, que não é da medicina, trabalhando, não tem, ah, isso resolve, não, não resolve, nós estamos falando justamente, dos dispositivos, do acolhimento, das possibilidades, dessas aberturas, para quebrar um pouco, ou toda, se possível, essas, essas, esses enclausuramentos, enquanto, enquanto grande comunidade, enquanto nação, não é? que é o maniacomialismo, o antimanicomial, lá atrás, colonialismo, racismo, e aí vem, todo um, um grupo de práticas, enraizadas, toledoras, violentas, né, que anulam, voz, corpo, cada qual, no seu grau, fazendo uma pequena separação, mas que isso precisa ser desconstruído, e é dar muito trabalho, e o atual panorama nosso, é um panorama, muito complicado, inclusive, da saúde mental, básica, a terra é plana, vacina mata, é, toda sorte de aberrações, que a gente vê, parece até piada mesmo, né, e eu acredito, eu, olha, eu respeito muito, eu sei que tem gente, que acha que a terra é plana, tem, tem uma turma, que faz isso, para tomar conta da narrativa, e tal, mas tem, enfim, e o movimento, um momento de angústia, diante com tudo, né, que está acontecendo. Realmente, tem esse pessoal, eu nem estava lembrando, desse pessoal, terra plana, assim, né, que aí, talvez, a gente pudesse até, fazer algum diagnóstico, de saúde mental, num caso desse, esse, mas não é, né, fazer um, um sarcasmo, uma ironia. Fiquei pensando em duas coisas, né, você mencionou, a gente tem o desmonte, né, dos serviços públicos, né, no caso de muitos CAPs, a gente tem as organizações, da sociedade, as OS, né, as chamadas OS, que cuidam desses, desses espaços, e aí a gente tem um problema, porque esses trabalhadores, desses espaços, se sentem coagidos a não se manifestarem e aceitarem as condições dadas, porque, enfim, precisam pagar os boletos, em uma, uma, eu diria assim, que, que me parece que, que existe uma certa desarticulação, uma, uma, por conta da precariedade em si, né, se antes existia a possibilidade desses profissionais serem concursados e terem uma garantia e poderem, por exemplo, assumirem certos riscos, vamos dizer, de se manifestarem, dizendo, olha, precisamos de melhores condições, precisamos de mais colegas de trabalho nos auxiliando, no atendimento, e tal, porque a demanda existe, não dá para dizer que a demanda diminuiu, a demanda só aumentou e deve aumentar ainda mais no pós-pandemia, né, por conta de tudo isso, porque tem 140 mil famílias enlutadas, né, e pensando nessas famílias enlutadas, a gente pode pensar que tem pessoas em sofrimento, sim. Então, assim, tem esse ponto, né, dessa, dessa espécie de desarticulação, que não é só no serviço de CAPS, isso me parece acontecer na assistência social, de modo geral, né, por conta desse, dessas questões das OES, né, e a outra questão que você colocou, desses 25% de estudantes medicalizados, eu, quando você falou esse dado, eu pensei, nossa, mas 25% que tem insônia, né, a primeira coisa que me passou aqui pela cabeça foi a questão da violência, né, e eu falei assim, existe até um aplicativo que mostra os pontos de tiroteio nas favelas, comunidades aí do Rio de Janeiro, e que, e que não são poucos os tiroteios. tiroteios. Então, como é que, como é que eu vivo num lugar que tem extrema violência, que a polícia pode chegar na minha casa e entrar e matar um familiar meu inocente, é, e dormir tranquilamente, né, como é que eu vou caminhar tranquilamente nas favelas onde eu nasci, já dizia aquela música, se eu não me engano, é Claudinho e Buchecha, né, assim, que são do Rio de Janeiro, como se tem saúde mental se não se pensa nas questões sociais. E aí, de novo, me parece que a luta antimanicomial, é lógico que quando a gente está falando de luta antimanicomial, a gente está falando de quebra desses espaços manicomiais, né, de hospitais, enfim, mas ela, ela, é, talvez eu seja meio utópica aqui pensando, a questão, ela, ela precisa se ver de modo mais ampliado, né, assim, no sentido de que, como que a gente pensa em saúde, de modo geral, num espaço em que acontecem esse tipo de fenômeno, de violência policial, por exemplo. como é que faz um adolescente para dormir? Assim, eu preciso dormir, porque se eu não dormir, eu vou enlouquecer. Então, não é que o dado chama atenção, mas o dado provoca uma, me provoca, a mim, provoca, assim, me instiga a querer entender mais, né, assim, não sei se é o meu lado pesquisadora, que fala assim, gente, mas 25% é um quarto daqueles, se a gente tem mil alunos, a gente tem 250 que tomam medicamento, e assim, por mais que tenha TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou o que quer que seja, é um número muito alto, né, e Rivotril, assim, a longo prazo, o famoso Clonazepam, ele já tem os estudos aí mostrando, ele causa demência, então, assim, que, e pensando ainda, assim, a gente está pensando de adolescente, que é um público prioridade dentro das leis nacionais, tanto do Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto da Constituição Federal, é um absurdo isso que está acontecendo aí no Rio de Janeiro, mas imagino que não é só no Rio de Janeiro, assim, deve ter em outros lugares que aconteçam coisas semelhantes, né, em lugares com muita violência, ou de muita pobreza, ou com, enfim, há um tempo, há um tempo, há um bom tempo, quando eu fazia mestrado, eu lembro, eu nem fazia mestrado ainda, na verdade, eu era professora de yoga na Fundação Casa, eu fui, eu estava fazendo um vídeo sobre a prática de yoga em várias unidades da Fundação Casa, na época, inclusive, nem chamava Fundação Casa, chamava FEBEM, e aí eu lembro de ir numa unidade, eu já falei isso aqui em outra live, eu falei isso para minhas alunas aqui do Círculo, o que aconteceu foi que a gente chegou, eu estava com a câmera, assim, a gente ia gravar com o professor e com os adolescentes que estavam ali em medida de internação, e aí a gente, eu começo a entrevistar um e eles falam, e começam a falar com aquela voz pastosa, né, aquela voz pastosa, e aí falo com o outro e ele fala com a voz pastosa, não era uma voz, não era uma voz presente, digamos assim, e me suou estranho aquilo, sabe, eu falei assim, gente, mas não, isso não é normal, assim, não eram um ou outro, eram todos, todos falavam com uma certa lentidão na fala, uma certa lentidão no raciocínio, uma voz pastosa, e eu falei, tem algo errado, é óbvio que depois, quando eu fiz a pesquisa, no mestrado e tudo mais, existia um medo de, por exemplo, de morrer dentro daquela unidade, existia uma insegurança muito grande de que houvesse, por exemplo, rebeliões, a violência do Estado dentro daquele espaço, e que aí uma das saídas era a contenção química, ou, vamos dizer assim, para além da contenção química, como contenção, mas havia uma, algo de, essa excessiva medicação, essa excessiva medicalização, medicação, porque era uma quantidade de medicamentos, mas a excessiva medicalização em termos de processo, assim, e eu fiquei assim, agora, com esse dado que você apresentou, meio passada, sabe, fiquei meio passada, eu queria aproveitar, assim que a gente está aqui, e se encaminhando para o fim da nossa live, agradecer, inclusive, a presença aí de todo mundo que participou, da Luciane Streich, da Erika Hoffgen, da Valéria Vargolo, da Silvânia Souto, Sônia Ilha, da Deise, Fernandes do Nascimento, companheira aqui, companheira, minha companheira de trabalho, minha colega de mestrado, minha amiga, fundadora aí do coletivo Círculo de Cultura, a Danusa Massaferes Rodrigues, Márcio Argolo de Menezes, e a Cristiane Kemper, eles colocaram algumas frases, alguns agradecimentos, fizeram algumas questões, e aí daqui a pouco, inclusive, o próprio Emerson, que é quem fica nos bastidores, trabalhando aqui, pilotando a nave, daqui a pouco vai colocar as frases para a gente, para você ver, inclusive, Lúcio. Você acha, assim, Lúcio, que a gente, enquanto profissional de saúde, diante desse cenário, como professores professores que somos, observando esse padecimento de alunos, de colegas, qual é a postura ideal? Existe uma postura ideal da gente se encontrar, pensando em auxílio, em uma postura ideal no sentido, porque, assim, angústia me parece que todos nós estamos sentindo, a observação da finitude, assim, numa perspectiva existencialista, a gente está observando todos os dias. mas como que, enquanto profissionais de saúde, enquanto professores, como que a gente se coloca, ou deveria se colocar, e aí eu coloco a gente, mas eu sei que outras pessoas da saúde, outros professores estão aqui nos assistindo, qual seria o melhor, assim, o suficientemente bom, né, pensando no Inicot, assim, se colocar frente a esse desafio, como é que a gente pode se comportar em frente a esse desafio? Pergunta difícil, Catarina. Então, eu pensei em duas, duas coisas, na medida que você estava falando, da qualidade de vida, né, pessoal das favelas, eu citei aqui o CIEP da Ayrton Senna, direto da Rocinha, mas também lá, a região da Juliana Moreira, onde eu via algumas coisas idênticas, as quais a gente relacionou. O primeiro ponto é que, quando eu estou falando aqui de qualidade de vida, e no início do bate-papo, quando eu fiz aquela comparação com o uso de remédios, que não é ainda dentro de uma crítica dessa indústria, dos fármacos, né, mas assim, o ideal é que a pessoa não precise de remédio, ou seja, que a dieta de vida, dieta não é para emagrecer, não, dieta do dia a dia, o ar que ela respira, a água que ela bebe, o entorno dela é o que está sendo tratado aqui. No momento que a gente está falando dessa perspectiva de uma postura, de um posicionamento firme, sem recuar, anticolonialista, de tentar entender nas suas nuances o que é isso, não estou falando de conceito puro não, estou falando do dia a dia, estou falando da dura, que às vezes jovens levam de um PM também negro, também que ganha pouco, ou de um serviço que está precarizado, porque, embora seja feita uma campanha totalmente criminosa, para não dizer, mas semidelirante, que o serviço público é inchado, que é uma mentira, tem menos servidores do que deveriam ter, agora, se os salários desses servidores estão de acordo, aí eu acho que as pessoas devem investigar quanto que ganha cada um, mas OAS, por exemplo, eu vou falar uma coisa, é minha posição particular, eu já trabalhei muito tempo como contratado e tal, eu acho que deveria, o Brasil precisava de concursos, muito mais concursos, para a área da educação, para a área da saúde, com certeza, o servidor público de carreira, que estudou, que ele está lá, porque ele fez todo um processo de admissão custoso, horas e horas estudando, e uma competição dificílima, e depois vem as outras etapas, e às vezes eles passam até por etapas de exame de trajetória profissional, provas de aula, quando não tem, exames admissionais, via de regra dos que eu conheço, a maioria são bons profissionais, ou seja, eles estão lá porque um percurso levou lá, mesmo que tenha muito o que aprender ali, isso tem que ser potencializado, olha o tamanho desse país aqui, tivemos há pouco tempo, tem aqui pessoas que eu conheço, aqui já vi algumas mensagens, na área da saúde tivemos perdas de médicos, competentes, uma medicina de base respeitada mundialmente, inclusive os Estados Unidos da América mandou profissionais para aprender com eles, saúde da família, saúde básica, tiveram por aqui muitos cubanos, só para dar um exemplo, enfim, nós estamos tendo muitas perdas em setores que a comunidade enorme Brasil vai sentir, não tem para onde correr, é que muita gente talvez ainda não tenha se dado conta, e aí é que eu vou entrar com as duas expressões que eu queria lançar, não estou querendo enfatizar conceitos, isso aqui é um bate-papo, não é coisa hermética e tal, mas essa ideia de necropolítica no sentido raiz do extermínio de uma política da morte, olha a pandemia, andando junto, que coisa, junto com a ideia de psicopolítica, vou usar, porque vou roubar uma expressão aqui atual, que no meu ponto de vista a gente está vivendo um entrecruzamento momento desse, o que é psicopolítica que eu chamo? É isso, é de se afetar os sentimentos das pessoas, a saúde emocional das pessoas com informações, com desinformações, com estratégias, às vezes, quase que interceptíveis, subterrâneos da grande rede, que a superfície fica difícil de ver, isso tudo está se encontrando num momento em que não é momento de ficar tentando teorizar a soja, porque não adianta, é que nem o nariz da gente, está muito próximo, está em vigência isso tudo, não tem distanciamento, é um momento de postura, de conscientização, eu acho, e de uma postura de não recuar de enfrentamento, enfrentamento do problema, que é grande, como? Eu não tenho a solução, a chave e tal, assim, particularmente falando, o que eu procuro fazer é seguir as regras de isolamento, estar atento, até onde eu sei não se tem nem cura, nem tratamento, nem vacina, e o resto, paralelamente, está acontecendo, essa ideia de psicopolítica, de manejo dos afetos, dos sentimentos principalmente, eu me refiro ao ódio, que é uma coisa duradoura, e muito destrutiva, dependendo da situação, da ocasião, de para onde for, é extremamente destrutiva, e isso pode piorar ainda mais, todos esses setores que a gente está falando, todas essas construções que deram um trabalhão de chegar até aqui, o SUS com todo o esforço, tudo que foi ralado para construir até aqui, isso pode ir por terra de vez, e talvez sem oportunidade de se levantar novamente, por exemplo. Enfim. Sim, talvez a pergunta é aquela pergunta de um milhão, mas eu acho, assim, que você, no fim das contas, está falando de ética, né, e você está falando de humanidade, e ética e humanidade são algo que... Porque tem, aí a gente talvez tivesse que falar assim, tem alguns seres humanos que não parecem humanos, né, assim, pela postura, pelo que dizem, pelo que fazem, pelos seus atos, pelos seus gestos, né, são falas violentas, são atitudes, são gestos violentos contra segmentos específicos da população, então, essa necropolítica, ela afeta a sociedade como um todo, né, e, assim, é muito fácil, não é que muito fácil, talvez, assim, eu estaria sendo meio leviana dizendo isso, mas, assim, parece que há uma certa naturalização, banalização dessas, desses afetos, do que nos afeta, como se houvesse uma espécie de anestesia, então, os números passam a ser só números e não seres humanos, né, a gente já perdeu isso, não tem problema se a gente perder mais aquilo, e eu, e não sei se pelas minhas escutas, eu observo as pessoas muito cansadas, cansadas não só do contexto que, na qual a gente está inserida, inseridos, mas, desse, desse cabo de força, vamos dizer assim, né, assim, nossa, eu preciso, a gente depende disso, sabemos que é importante, mas, existem as, me parece, talvez, aí eu acho que eu usaria uma, as micropolíticas, né, como modo de fortalecimento pessoal, os bons encontros, as micropolíticas no sentido de, das conversas com pessoas que, de certo modo, pensem nas mesmas perspectivas e que queiram fazer a transformação, porque, talvez, assim, de poucos em poucos, as micro-revoluções aconteçam, porque, se a gente pensar em grandes revoluções, talvez isso não, nossa, o que aconteceu? A gente estava em dois, será que ele caiu? Acontece isso, né? Nossa, Lúcio, o que aconteceu com você? Você desapareceu da tela? Bom, mas talvez, assim, para concluir o raciocínio, talvez o que, o que se possa pensar são esses, esses bons encontros, né, esses encontros onde, a gente possa construir solos comuns. E aí, agora, eu não sei, o que aconteceu, Lúcio, você caiu? Parece que sim, mas voltei. Voltei? Voltou, voltou. Aquele momento da nave, você desapareceu, e eu falei assim, ué, tentaram sumir comigo, resistir. Você resistiu, ai, que bom, né, assim, importante, resistir é importante. Mas o que eu queria dizer, assim, talvez o poder dos encontros e das, dessas possibilidades de pequenas transformações para gerar grandes transformações, né, e é que, essa postura ética de cuidado é diante de uma, vou colocar aspas, de uma devassidão, né, quando eu digo devassidão, eu estou pensando nos anti-vacina, nos anti, nos terra planas, terras planas, né, nesse pessoal que tem corpo de atleta, né, esse pessoal que fala que é uma gripezinha e, porque isso afeta. E aí, juntando com toda aquela questão das OS, com a questão da precariedade nos serviços, com a falta de profissionais nos serviços, e falta, e falta enfermeiro, e falta psicólogo, e falta médico, né, falta, assim, depois que os médicos cubanos foram embora, assim, cidades aqui muito próximas daqui de São Paulo, da capital, ficaram sem médicos. Então, assim, são muitas, assim, são muitas lutas ao mesmo tempo, né, essa é a questão, são muitas lutas ao mesmo tempo, e a luta antimanicomial é uma delas, mas, assim, são muitas, e talvez, quando a gente pensa em todas essas ao mesmo tempo, isso traga uma certa angústia de dizer, será que eu consigo participar de todas essas? Mas, talvez, os bons encontros, conversas como essa, talvez inspirem, eu falo assim, não, gente, no meu grupo, eu consigo ter uma boa conversa, você com os teus alunos consegue ter uma boa conversa, outros grupos, a micropolítica, eu não estou dizendo que essa é a resposta correta, não sei, eu estou aqui no diálogo, eu estou no bate-papo, assim, a Sônia, a Valéria, a Cristiane, a Érica, o Márcio, que estamos ouvindo, talvez eles tenham outras ideias e queiram compartilhar com a gente, porque aí a gente chama eles para a roda, mas é mais ou menos isso, é mais ou menos isso, concordo contigo, acho que receita de bolo não existe, mas, assim, seguramente fortalecer esses laços, nesses momentos, momento de um endurecimento de políticas opressivas, irrepressivas, e também de esse ódio, essa coisa estranha, meio persecutória, semidelirante, a céu aberto, não preciso ficar repetindo isso, mas, uma explanação de uma violência barata, que você sabe que muitas coisas não vão acontecer, é garganta, mas é agressivo, é violento e é em bando, geralmente, que se coloca justamente para gerar mais medo, então, acho que empatia, alteridade, abertura, o acolhimento, não a tudo, não vai sair acolhendo, a gente não vai sair acolhendo o que nos ataca, não é nesse sentido, mas é necessário, eu acho, praticar essa força de corpo e de espírito para poder atravessar um momento como esse, que envolve tantas questões, a gente acabou derivando aqui até para outras, já que a gente acabou falando de política, falando da luta antimanicomial, da saúde mental, mas da política no sentido mais amplo agora, então, acho que essas palavras são importantes, esses afetos, essas construções de relação são muito importantes, sem dúvida nenhuma, espaços de troca, de conscientização, de escuta, também vi um pessoal aqui, agora lendo, várias pessoas aqui, deram alô, estou vendo aqui o Márcio, o Márcio queria comentar, o Márcio deu uma palestra, professor de física da UF, genial, uma pessoa incrível, ele deu uma palestra que foi um sucesso, na Casa das Palmeiras, para os clientes da Casa das Palmeiras, sobre redes, ele trabalha com tecnologias, de formação, na época, isso foi em 2017, eu acho, foi barato, que legal, o Márcio está aqui também, enfim, se o pessoal quiser fazer alguma colocação, a gente já falou bastante, né? Obrigado, Eu pensei que era uma pergunta, não, tá? Felicitando a Ana Letícia. Então, concluindo o que eu estava dizendo, é um momento difícil, né? De se manter firme, eu acho, em relação a essas políticas da saúde, da educação, não recuar, não tem jeito, construir uma representatividade que se posicione a favor de construção, não de destruição desses campos, né? E, para os que não estão atentos a essas questões, né? Que a partir dessas conversas, essas pessoas possam se chegar também, possam participar e possam até atuar em favor desse tipo de movimento que a gente faz, né? Isso aqui é um movimento. A roda de conversa é um movimento. Inclusive, a roda de conversa, como a gente começou o nosso bate-papo, a roda de conversa é o nome de uma ferramenta, de um instrumento que é usado nos CAPS, inclusive, né? Fazer uma roda de conversa, não só nos CAPS, uma roda aberta onde há um espaço de escuta também, onde há um espaço de diálogo, onde muitas coisas importantes podem ser delineadas e podem ser decididas e posturas produtivas, potentes, podem ser construídas nesses espaços, entendeu? É isso. Bom, Lúcio, eu agradeço, agradeço muito a sua disponibilidade, a sua generosidade em compartilhar teu conhecimento, tua experiência, teu testemunho. Foi muito proveitoso, proveitoso para quem nos assistiu, pelos comentários aí, de quem participou, nos assistindo, e, enfim, eu sou apenas gratidão nesse exato momento, né? Fico muito feliz com esse encontro, e, enfim, aí eu deixo para você falar suas últimas palavras, assim, para a gente encerrar esse nosso encontro. Últimas aqui, pretendo falar muitas ainda. Sim, são as últimas palavras nesse espaço, nesse formato, claro, com certeza, imagina. eu quero te ouvir muito mais, eu quero te ouvir muito mais. Também, fiquei muito feliz, foi uma alegria grande, sabe, ser convidado para conversar contigo, Caterina, com o pessoal todo, que veio aqui, que estava junto dessa discussão, participando, ouvindo, comentando, estando junto conosco. Esses temas, que foram vários, que a gente juntou, são muito importantes, são fundamentais. Esses processos, essas batalhas de desconstrução, elas são fundamentais. Esses anti, que nós colocamos, eles são a favor, eles são processos, engajamentos de construção, na verdade, o anti aí é para se opor àquilo que sufoca, retira, suprime, indevidamente. Entende? Então, é isso. Queria agradecer também pelo convite, presença de todo mundo que pode estar aqui hoje, tá? Muito legal. Bom, então, foi uma maravilha. Eu agradeço a todas, todos e todos. As lives do Coletivo Circuito de Cultura acontecem geralmente aos sábados, nesse horário, a partir das sete horas horas da noite, sempre com uma temática diferente, pensando em direitos humanos, pensando em saúde, pensando em educação, pensando em serviço social, pensando no combate às desigualdades, enfim, mais informações sobre o que o Coletivo Circuito de Cultura faz, tem aí, na Tarja Vermelha, tem o Instagram, tem o YouTube, tem o Facebook. E, bom, e até a próxima. E eu agradeço mais uma vez e que tenhamos um bom fim de sábado e um ótimo final de semana para todos nós. É.